Barra, ban, zenite Mano, eu espero que não tenha nada, espero que eu não perca a minha tag, mas... E aí jovens, sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Estrônio Se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever Se você já é inscrito, deixa o seu like, ativa o sininho Faz tudo o que tem que fazer Que esse é um dos vídeos mais felizes do canal Porque cara, vê se você nota alguma coisa diferente Que, doutor, não, eu tô voando Mas não é isso não Olha, cadê meu coração de vida? Não tem, subiu Bom pessoal, agora os caras me dão o tag A de mim aqui Aqui, ó, tá ali em cima, pessoal E eu vou poder fazer tudo o que eu quiser, mano Vou poder me divertir, pintar e bordar, igual eu sempre faço Pessoal, eu tô interrompendo aqui Porque tem um cardzinho pequenininho aqui Pra você fazer uma votação, o que você quer no canal Então vote aí Vocês querem que eu faça um vídeo assim, ó Como que eu fui o principal sem escrever nada no chat, ó, de novo Cara, eu acho que muita gente sabe, mas muita gente não sabe Vou dar barro ar, pessoal, com comando Pronto Aqui, galera, tem a loja gold Cadê a loja... Cadê a loja gold, por favor? Cadê o chê? Acho que é aqui Não, não é aqui não Não tem loja gold ainda não Bom pessoal, eu tô aqui na mina pvp E tinha um cara que tava me matando aqui, mano Pena que ele não tá aqui mais É ele, mano Eu posso dar um ban em ele? Será que eu consigo dar ban? Mano Eu não vou dar ban, ó Sério, esse cara vai me xingar demais Mas cara, entra aqui no servidor Vai se divertir comigo Entra aqui E vocês... Ó, eu vou fazer... Vai ter um cardzinho aqui em cima Aqui, ó Em cima, ó Lá em cima Tô mexendo a cabeça na vida real Mas não dá pra mostrar Tem um cardzinho do lado direito em cima Aqui, ó Do lado direito ali em cima, ó Uhul Aqui, ó Tem um card aqui em cima Pra vocês votarem o que vocês querem Trolando players Ou mais divulgando o servidor Ou vocês querem que eu ensine como que eu faço isso aqui Magicamente Não, calma aí É, isso aqui magicamente Ah, eu vou pro spawn normal Então, pessoal Voltem aí Bom, pessoal Eu tava testando aqui os comandos aqui E aqui, mano Você pode comprar qualquer spawner que você quiser Que eu achei muito legal Esse... Eu gosto de sistema de spawner Deixa eu ver qual spawner que eu compro Pra iniciantes, pessoal Dica pra vocês Compre spawner de galinha Que vale muito a pena Vocês da Bar Warp Terreno E você vem pro seu terreno E, mano Aqui... Ah, as galinhas juntam aqui Que maneiro, mano Que maneiro Mano, servidor é tudo de bom Aí vocês começam a farmar Que tem dois Aí vai aumentando A galinha tem dois de vida Ótimo pra você farmar Entra no servidor E se divirta comigo E, cara Eu espero você Se você entrar no servidor aqui Eu te dou uma bad rock O que você vai fazer com uma bad rock? Sei lá Mas, entra aí Entra aí O IP tá na descrição Entra, joga comigo E lembrando O VIP é free Por um dia Um dia, dois Não sei O tempo que vocês entrarem aí Vocês têm 24 horas Pra curtir seu VIP Galera, eu tô aqui no final do vídeo Só pra dar um ban No dono do servidor O master Ele tá meio moscando aqui E vamos dar uma trolada nele Na hora que ele chegar Ele vai ver que tá banido Barra ban Ser night Mano, eu espero que não dê nada Espero que eu não perca a minha tag Mas... Ih... Pera aí Esqueci de dar motivo Ser trouxa Ser trouxa Ah, ele já está banido Que pena Bom, galera Eu acho que ele vai me xingar Se vocês entrarem no servidor E eu tiver que a minha tag É de mim É porque eu não fui banido Então eu entrei aí no servidor E eu vou te dar um vídeo